Seu marido não está, doutor Eduardo. O senhor deveria procurá-lo no armazém ou na máquina. Na verdade, dona Nina, eu vim aqui na esperança de ver sua filha, a Ana. Não, não foi isso que eu quis dizer, dona Nina. Me desculpe. Longe de mim qualquer ideia, longe de mim qualquer ideia de... A senhora me entende, me entende? Dona Nina, eu tenho uma verdadeira... Uma verdadeira veneração pela sua filha. Doutor Eduardo, ela está casada. E muito bem casada. Eu sei. E eu não me perdoo por isso. Eu não me perdoo por ter chegado tarde aqui nessa cidade. O senhor me assusta falando assim. Eu também estou assustado comigo mesmo, dona Nina. Eu nunca me senti assim. Doutor Eduardo, o senhor não deveria nem pensar na minha filha. Isso é pecado. Amor não é pecado, dona Nina. Não amor verdadeiro. Eu gosto de vir aqui, mesmo sabendo que a Ana não está. Porque só de olhar para a senhora, eu vejo a sua filha, Ana, dona Nina. Os mesmos olhos. Mesma suavidade, o mesmo sorriso. Por favor, doutor Eduardo, por favor. Dona Nina, é verdade. Eu tenho uma profunda admiração pela senhora. E um respeito pelo seu marido, seu Manuel Teixeira. Homem de bem. Sim, homem de bem. Como poucos que eu tenho conhecido. E eu jamais lhe faltaria com respeito. Agora, aquele tal Ricardo Fontes, dona Nina, eu não gosto desse rapaz. Eu não gosto dele. Ele não sabe dar o devido valor à sua filha, Ana. Aliás, ele não sabe dar o devido valor à sua filha, à senhora e ao seu Manuel, o seu marido. Ah, nisso o senhor está certo. Não, eu não quero, eu não quero dizer... Ah, só que ele está infeliz, dona Nina. Eu sinto isso, eu vejo isso nos olhos dela. Meu Deus, se eu tivesse chegado um pouco mais cedo aqui nessa cidade. Um pouco mais cedo. Ela não teria se casado com ele. Ela não teria se casado com ele. Como é que é, Ana? Ontem mesmo você estava aqui me falando que estava apaixonada pelo seu marido. E ainda estou, Juliana. E ainda estou apaixonada por ele. E por causa disso ele me botou um cabresto. É. Como ele faz com os cavalos dele. E a minha mãe. Ele me deixa ver, Juliana. Meu Deus do céu, Ana. Isso é uma barbaridade que ele está fazendo. Uma barbaridade. Ainda por cima fica suspirando pela baronesa. Não. Não, eu não acredito. Depois de vocês... É, Juliana. Depois que a gente... O que eu faço da minha vida, Juliana? Não, não. O que eu faço da minha vida, Juliana? Não, cara. Não fica assim, não, Ana. Não, cara. Não, Deus. Não, Deus. Adelaide? Você chegou cedo hoje. Eu cansei de esperar pelo doutor Eduardo lá na máquina. Todos os dias é isso. Eu marco, ele não aparece. Eu já estou desconfiado desse doutorzinho. Por quê? Ele anda muito esquisito, Adelaide. Muito esquisito. Vai ver a tal paixão que ele arranjou aqui em Araruna, que está tirando o sossego dele, José. Eu tenho para mim que essa paixão é proibida. Senão, ele já teria me contado quem é tal Felizada. Isso está me cheirando a defunto, Adelaide. Isso está me cheirando a defunto. Senhora Ana, bom dia. O que o senhor quer? Nada. Eu a vi saindo da tipografia e me aproximei para cumprimentá-la. Pois já cumprimentou. Já cumprimentei. Eu estou com pressa. E eu estive na sua casa pela manhã. Sua mãe se queixou de que você não aparece lá já faz um tempo para visitá-la. Eu não tive tempo. Qualquer hora dessas eu vou. Certos pássaros não se dão bem em gaiola, Ana. Eles ficam tristes, perdem a beleza da plumagem, deixam de cantar. O que o senhor está querendo, doutor Eduardo? Eu quero que você saiba, Ana, que eu vou estar do seu lado. Sempre que você precisar. E se for preciso até para levá-la embora dessa cidade. Hoje. 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 Obrigado.